Então... Então, Akanê, vamos lá. Ah... Se esse caso terminou, você vai fazer o seu trabalho. Você vai fazer o seu trabalho. Você pode ir para o seu lugar. Sim, você pode ir para o seu lugar. Você não pode ir para o seu lugar. Você não pode ir para o seu lugar. Desculpe. Você pode ir para o seu lugar. Vamos lá. Ah, sim... Não vamos a fazer um pouco, dois juntos... E... não é? Não, não... Não, não, não... Não, não. Você ainda está fazendo isso? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não... Não, não. Quando você ver a sua imagem no seu pai? Não, não. Eu acho que é um pouco mais tarde... Eu acho que tem alguma coisa que tem, mas... Eu acho que é tudo bem... Né, Akane-chan? Ah... Bem... T... Talvez... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, Akane-chan! Tchau, tchau! 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 Sim, todos, vamos lá Ah... Agora, cuidado... É? Só isso? Ah? Vamos lá, vamos lá! Oh! Mas eu acho que aqui é muito feliz O que é isso? Tá...驚itou... Onde está o fundo do céu? Onde está o fundo do céu? Onde está o fundo do céu? Onde está o fundo? Entendi... Eu sei que eu tenho certeza de mim... Onde está o fundo? Onde está o fundo do céu? Ah... Onde está o medo de dormir? Mas... Onde está o fundo? Ok! Eu vou chegar na terra do céu... Eu vou chegar lá para o fundo do céu... Onde está o fundo do céu? Onde está o fundo? E aí? E aí, Monan, você vai para o meu cabeça! O... O... O que é isso? Você viu? É uma série de muito popular! O... O... É... Eu... Eu acho que é um pouco diferente... Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o fundo do céu? Eu não tenho que... Você não tem que ter cuidado! Você não tem que ter cuidado! Você... Vou... Buscara, Onde está! Onde está? Onde está o fundo? Onde está? Onde está? Ah, mudança! Deculpa... Onde está? Da, o navegoar estava bem... Está a relieve que fica... Esse é o windows inteiro... Eu gostei de fazer uma experiência muito importante Aqui é o KUKOJIMA, não é? Eu acho que há muitos pessoas, não é? Eu pensei que era um lugar que era um pouco de desculpeza Eu acho que há alguns anos antes, eu acho que era uma cidade de pesquisa Mas eu acho que era um grande projeto de移住 em um ano Eu acho que era um tipo de vida de 2ª em um país Eu acho que era um tipo de vida em um país Eu acho que tem mais de 1,000 pessoas a mais de cerca de 1,000 pessoas. O porto também é muito louco, né? Parece que é um lugar de resíduo. Eu acho que você vai se divertir. Vocês não estão indo para jogar. Vamos lá, vamos lá para o trabalho. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá para um pouco mais rápido. Você está lá, vocês são reales! Não sei se, então, se resolver o problema, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O objetivo deles é um projeto de pesquisa que encontrou uma pesquisa. Sim, sim. Vamos lá. De... onde? Vamos lá, Sofia! Hum... O que? Como foi? Estou procurando, mas não está disponível. O que é isso? Você disse que não está inscrito, certo? Você não tem que ir ao mesmo tempo. Desculpe, eu não tinha que ter cuidado. Bem, então, vamos procurar a pesquisa. Primeiro, vamos lá. Talvez, se você perguntar, é uma pessoa da terra, né? Ou seja, é uma pessoa da empresa. Ainda não. O que é isso? O que é isso? Se tem que ter medo de vergonha, eu vou passar para o processo de procuramento. E aí, eu vou fazer o que você vai fazer. Entendi. Eu vou te conviver. Aqui está o Maris. Se você sabe algo, você vai me ligar. Eu vou te ajudar. Hasegawa, não esqueça. A resposta é só para resolver o problema. E... A resposta é o que você não conseguiu. Você não tem nada de pagar os seus amigos. Você não tem nada de colocar em um banco. Você não tem nada de trasear, mas não tem nada de trasear. Eu entendi. . Que, que... . . . . Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Vamos fazer isso? Vamos lá! Vamos lá! 3 3 data é é 3 4 a O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? O que 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 é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?